Nos últimos meses, a Unicamp tem se envolvido diretamente na luta e no combate ao racismo, organizando uma campanha Vidas Negras Importam para a Universidade, com exatamente a base Unicamp antirracista. O que representa a Unicamp antirracista? Significa a integração da população negra, a representatividade, a possibilidade e o alcance e a manutenção de direitos da população negra, não só da comunidade, da Unicamp, mas em diálogo permanente com a comunidade externa. Então, o envolvimento da Unicamp em combater ao racismo, promover a luta antirracista, ela está diretamente vinculada ao preceito de que Vidas Negras Importam para a Universidade. E por que importam? Importam porque são vidas, importam porque há uma trajetória histórica de luta, há uma trajetória da ancestralidade e há também a necessidade de reparação histórica à população negra. Então, nesse sentido, que o Dia da Consciência Negra seja compreendido como um dia de reflexão, mas também de aspiração e luta dos direitos da população negra. A Unicamp Afro, que esse ano discute a ancestralidade dos saberes, tem esse propósito e objetivo, estabelecer uma relação direta e uma interlocução da comunidade negra da Unicamp com a comunidade externa e também aspirar e promover debates e discussões que sigam ao longo de todo o ano. E não somente é restrito ao dia 20 de novembro. Então, como diz a campanha, que a gente também adere, faremos palmares de novo. Sim, faremos palmares de novo. O processo de aquilombamento se firma em cada sala de aula, em cada debate, em cada movimento, em cada garantia de direito, acesso e permanência dos estudantes, com a integração dos funcionários e também com a produção de conhecimento dos docentes da Unicamp. Então, podemos compreender a partir dessa dimensão que a Unicamp assume o seu compromisso no combate ao racismo e também por uma educação antirracista.